De alguém que possa vencer com sua cara sem vergonha Mesmo se o nome dele for John Wesley Então, que venha o John e esse John Vai ter treta aí, ó John, por favor, acende-se no nosso... Na nossa cadeira Você queria dizer algo para o seu oponente Zaparolhe? Boa sorte Boa sorte E você, Zaparolhe, algo pra dizer para o seu oponente? Boa sorte Boa sorte Nossos juízes já estão... De suas posições John é flaco, hein? Já tá rindo, já Seriedade O jogo começa... Aguarde E ele pode deixar de ser... Há queira Jornal 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 Eu sou mágica, sério. Eu sou mágica. Capiota apareceu. Eu quero ver. Vocês estão todos sérios assim, mas eu quero ver quando o capiota aparecer. Olha aí. Você está vendo, Zafar? Você parece meio bravo. Deixa eu dar um minuto. Os zapagodes estão brincando de ficar sério e de não piscar ao mesmo tempo. Maravilhoso. É crítico. É crítico. Você gostava dele no pacífico? Gente, será que ele conhece? Zafaroli. O que você ia fazer ali? Não, não. Vou falar a verdade. Zafaroli, ninguém te lembra algum personagem? Ela faz o decocínculo, Zafaroli. Você gosta de algum... Você gosta... Você é fã? Você não pegou pra alguém, Zafar? Pacífico. Hã? Olha bem para os olhos. Quem te lembra alguém, Zafar? É o decocínculo. Quem te lembra? O cara do decocínculo, Zafar? Vocês estão com a testa suada por quê? Está com o busto suado? Hã? Busto. 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 Aonde fica o seu busto? Se é que você possui um... Eu adorei essa camiseta mostrando os seus perigos. Maravilhoso. Maravilhoso. Você quer rir? Essa pava do facer está maravilhosa. Opa! Contraiu? Contraiu o que eu vi? Aliguinha mostra sua, Liguinha, porque está em comarville. Tá jogado do você? Piricose de você sua mãe, você está com soia. Vai estar com soia. Ares. Alguinha mostra sua mãe. Jáencei seu óculos. Acordou que Theyíre se torturado? Calma, acho que é essa dele aí? Então... Seu músculo está atraindo sem você, né? Você não tem... Ooooooo! É paparona, né? É paparona!